São Santos, cumprimentar os senhores vereadores Joaílto, Toinho, Zé e Jorge Cumprimentar a imprensa que está aqui prestigiando nossa reunião de hoje Gildo, Assis, Alex Cumprimentar os senhores da casa que em nome de Joaquim se encontra aqui perto de mim Cumprimentar os senhores e as senhoras que estão aqui presentes e os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo Esta semana andamos em algumas localidades do nosso município, em várias localidades Andamos em algumas ocasiões 5, 6 vereadores, em algumas ocasiões andamos sozinhos Atendendo aos anseios da população, atendendo as inúmeras denúncias da população Em relação a valda de serviços básicos essenciais no nosso município Estive no dia 5 de maio com o vereador do vídeo Nas vagas de São Francisco, do lado de Itaparica, do lado esquerdo, do lado direito da ponte, sentido de Paulo Alfonso Fizemos um pequeno vídeo junto com o amigo Alex Santos Mostrando ao poder público e à população A quantidade de plantas aquáticas denominadas baronesas Que se instalavam, que se localavam naquela localidade, naquele momento Já era uma quantidade absurda Querem fazer um apelo para que fosse retirado do município Essa semana passei lá novamente e as plantas aquáticas no mínimo triplicaram Já fiz aqui várias denúncias procurando os órgãos competentes E é preciso que a população saiba que esse tipo de planta aquática na água Ela aumenta a quantidade de nitrogênio na água E muito nitrogênio na água tem uma consequência gravíssima para a população E uma das principais consequências é o aumento do câncer de mama Nas mulheres do nosso município É preciso que o gestor público, é preciso que o exemplo vivo do nosso município Que isso não pode fazer Que decreta o estado de calamidade, que peça o seu corpo, que vá atrás Não é possível que a gente assista a população do nosso município morrendo a cada dia Que nós mesmo morramos a cada dia por doenças desse tipo E a gente não faça nada, como se estivesse acontecendo nada Estivemos andando em algumas escolas Andei em algumas escolas Quase todas as escolas do nosso município Quase todas elas com os telhados escuracados Quando tem sol, as festas de sol não deixam a pessoa dar aula Quando tem chuva, as goteiras não deixam a pessoa dar aula Não é possível que o município tão rico O quanto o recurso do FUNDEP no nosso município É que as escolas se encontram nessa situação Poucos dias atrás, 600 graus professores Denunciei aqui que tem uma verba De algo em torno de 1 milhão e 300 mil reais Do PAP, plantação articulada do governo federal Para a climatização das escolas com a condicionada de ventiladores Destinada para o município Procuramos o setor responsável da educação E foi dito que parte desse recurso foi utilizado para comprar ventiladores Andando nas escolas, em quase todas as escolas E dois, três ventiladores tem na sala Um, dois funcionando Tem saco, não tem nenhum ventilador funcionando As crianças morrendo no calor Nos blogs locais É constante as reclamações das merendeiras Reclamando não da falta de merenda Mas que a merenda chega aos poucos Que não chegue a merenda o suficiente para você seguir o cardápio Que as merendeiras tem que ficar se virando nos 30 Para fazer a merenda das crianças Será possível que Petrobras não é Brasil? Será possível que nós estamos vivendo em um outro planeta? Em uma outra localidade? Os municípios vizinhos muito mais carentes, muito menores e muito mais pobres Sem querer menosprezar os municípios vizinhos? Aí a gente não veio falar dessas situações Todo município tem problema, entendemos Todo mundo que tem a sua consciência, que tem a sua inteligência Sabe que o país enfrenta momentos de dificuldades Momentos de dificuldades econômicas Mas não é possível Porque não tem dinheiro para nada Que todos os setores do município Todos os setores Eu estou me referindo à educação Aí os colegas colocaram aqui Para não ser reputado Para fazer simplesmente uma síntese Estivemos no hospital Não tem remédio Estou falando de remédio de câncer Remédio de cariço não Estou falando de remédio de diabetes Estou falando de remédio de pressão arterial Estou falando de remédio de uso contínuo Remédio da população carente Precisa para tomar todos os dias O que não tem condições de comprar Mas o município está faltando E aí não é o velhador da oposição que está dizendo Foi constatado por todos os segmentos Onde procuramos É o farmacêutico, a diretora do hospital Ao fim do centro da prefeitura A própria prefeita E foi dito A gente gastava em torno de 250 mil reais por medicamento Hoje gastamos em torno de 120 mil reais por medicamento É óbvio É uma matemática que não fecha Se a população aumenta E o investimento diminui É óbvio que vai faltar Vivemos num momento de dificuldade Uma pessoa quebra um braço Quebra uma perna Qualquer acidente que tenha Não tem mortopetista Tem que mandar uma pessoa para cargar o aluno Uma pessoa que passa 15, 20, 30 dias Se não tiver alguém Para dar um jeitinho lá Passa 40 dias e volta Tem um aluno aí que quebrou o braço Passou 42 dias E voltou com o braço quebrado Porque lá também dá super vontade Quando ele poderia amenizar a situação De algumas situações Não todas Que não dá pra fazer tudo aqui Mas uma parte mais Uma parte menos específica Menos complicada Dá pra fazer aqui diminuir Aí prefere se gastar dinheiro Com transporte Prefere se gastar dinheiro Com TFD Pra levar o paciente Pra Caruaru Pra Recife Pra Serra Talhada Pra Petróleo Não sei lá pra onde Mas não investe Com o município Porque não é obrigação Vamos passar pro povo O gestor Não é aquele que faz Somente o que é obrigado O que é obrigado Você é obrigado a fazer Isso não é ser gestor Gestor é aquele que faz O que não é obrigado a fazer É aquele que gerencia os recursos Em prol do povo O político O servidor público O vereador A prefeita Os secretários O diretor do departamento Todo servidor público Precisa saber Se é que não já sabe Nós não somos Patrões do povo Nós somos Empregados do povo É o povo Que paga os nossos salários Nós trabalhamos Para o povo Não é o contrário Não é possível Não é que no município Você não prioriza Pelo menos os mais pobres Não precisa Priorizar Evaldo Que tem salário De professor Que é vereador Não precisa priorizar Fundo de tal Que é comerciante Priorize Os mais pobres Priorize Aquele que não tem Outro meio Para fazê-lo Priorize A pessoa Que não tem Que é para comprar O remédio Porque ninguém Vem pedir remédio A um vereador Achando bom não Ninguém vem se humilhar A os médicos Ninguém vai pedir uma ajuda Para comprar um remédio Para pedir uma ajuda Para ir para Recife O combustível E o carro Ninguém vem pedir Achando bom Ninguém gosta De se humilhar Todos os seres humanos Todos os seres humanos Os ricos Os pobres Os negros Os brancos Os índios Cristãos ou não Todo ser humano A coisa mais importante Que existe É a sua dignidade É constitucional É preciso Que os políticos É preciso Que os gestores Garantam A dignidade Da pessoa humana Não é possível Que a pessoa Priorize Pelo menos Que elas mais pobres Andamos em algumas escolas E tem escola caindo Tem escola na área rural Caindo A gente colocou No orçamento No ano passado Exige recursos Do FUDEB Exige recursos Do 5% Da Secretaria da Educação Exige recursos Do PAR Será possível Para deixar a escola Cair na cabeça De um aluno Para ter que acontecer Uma tragédia Uma miséria De morrer alunos E professores Dentro da sala de aula Para ir depois disso Tomar uma providência Foram feitas Duas quadras de esportes Cobertas É um pedido meu Inclusive Que a gente entende Que você colocar Uma quadra cobertas Para ficar na sombra Fica melhor A prática esportiva Para o aluno A prática recreativa Para o aluno Mas as duas Quadras de esportes Ainda andando lá Antes de inaugurar Ainda na construção A gente avisou As pilagens Das quadras Elas são quadradas Parecendo com essas aqui Da Câmara de Vereadores E elas são Dentro Quase dentro da quadra Solicitando Dentro do ano passado Coloquem uma proteção Nessas pilagens Para que se o aluno Que estiver jogando Que estiver jogando Praticando esporte Ou alguém da comunidade Que estiver praticando esporte Caso venha a ser empurrado Na prática esportiva Bater na pilacha Ter a proteção Mas andei lá Essa semana Nas duas escolas Na escola Que vai ser de Márcia Que vai ser de Márcio Simões Está lá do mesmo jeito As pina filhada Aparecendo uma navalha Será possível Que vai ser obrigado Para não bater a cabeça Que ele está batendo Grande ano Para ir a alguém De má providência Vamos ter respeito Para o povo O povo Os alunos Os professores O povo em geral É que paga o salário Do professor Que paga o salário Da secretária Que paga o salário Do vereador Tivemos Essa semana Eu estive no brejinho De fora Recebi algumas denúncias E estive lá Antes com alguns agricultores Relacionado com O bombeamento de água Daquela localidade A prefeitura Se foi passada Ou atrasada Não sei quando Teve a prova De retirar Uma das bombas Que tinha lá Da consertar E o camarada De volta E aí o que está acontecendo O camarada Bombeia a água Para o reservatório Mas ele pegou E fechou o registro Que distribui água Para alguns agricultores Que tem um hectare Um hectare Mais ou menos um hectare Para a produção De coco De maracujá De melancia De melão Essas coisas pequenas E tive lá Essa semana Com o Alex Constatando a veracidade A água Combiada com o reservatório Mas o reservatório Vai cascar Do corpo bebê Mas não está indo Para a agricultura Os agricultores Da lava Para o antigo Maracujá Todos mortos Todos os foguetos De todos mortos Nem muito investimento Em mangueira Com muita expressão A parte de ligação E tudo lá perdido Porque o município Cortou na água A água O pessoal ia ligar Como é que pode uma coisa dessa Nós temos um município Onde o desemprego É mais simples Onde é que não tem emprego O emprego é o comércio O emprego é o comércio O emprego é a prefeitura O emprego é São coisas Então temos aqui indústria Então o emprego No nosso município A rede do nosso município É na agricultura Aí você pega Você corta a água Para o agricultor produzir Eu não estou falando aqui De água Da chefe Estou falando água Desse patroga Que está no outro Projeto que vem acompanhando Aqui No outro Eu estou falando Do agricultor familiar São pequenos lotes E que a agricultura Está perdida Não, meu velho Eu vou dar uma parte Dá vontade Realmente O município E a gente O gestor Que está aí A gestora Que está aí Realmente Não tem nenhum compromisso Com o município Todos nós sabemos Que a maior Recadação do município É a agricultura E o que acontece No Brasil Acontece nos outros Perímos também Porque Se tivesse um pouco De interesse Dá para resolver Muitas coisas Mas até a Secretaria De agricultura Foi extinta Está aí Um secretário Resolve Dizendo que resolve As coisas Mas na verdade É só passar A mão na cabeça Porque a situação Que se encontra Os perigos É triste Muito triste Você viu Que até ontem Eu fico com a prefeita E falei em relação A isso Que até a água Botado É responsabilidade Da prefeita E ela Tem marcado Desde tal Segunda-feira Que eu estou Tentando marcar Essa reunião Com ela Para mostrar Realmente O que temos Que fazer Que não é coisa Muito cara Porque a gente Quer ver As pessoas Satisfeitas Joaquim A gente não está aqui Só para ser A oposição A ela não A gente quer Contribuir o município Está entendendo? Muito obrigado Leandro Pela paz Então Vivemos um momento Que parece Que Não tem fim A choradeira De crise Que não acaba mais Sabemos Que existe crise Existe crise Já foi colocada Aqui pelo Pelo líder Da situação Que existe Uma crise Mas não é possível Que dentro dessa crise Não sofre dinheiro Para nada Já coloquei aqui Algumas vezes Estou sendo até Rebundante Mas vou repetir Na nossa casa Quando a gente está Ganhando bem A gente compra Uma roupinha melhor A gente compra Uma alimentação melhor A gente compra Uma reforma Algum modo Dentro de casa É Compra o danone Com as crianças É Comprar uma coisinha melhor Quando O orçamento Baixa E não dá para comprar O danone Não dá para comprar O queijo O presunto A gente compra A gente compra A bargarina A gente compra Feijão A gente compra Arroz A gente compra ovo Portanela Também Não é possível É que você vive Num município Que não tem dinheiro Para nada Que falta dinheiro Na saúde Mas que tem Na educação Que falta dinheiro Na educação Mas que tem Na saúde Que falta dinheiro Nenhum Mas que tem Na infraestrutura Mas não dá para servir No município Não tem dinheiro Para nada É O município Ele deu uma queda De arrecadação Na carga De um bilhão Um mês Que é uma queda Inconsiderável Mas não acabou O dinheiro É Nós temos uma folha De pagamento Que reivindicou De três milhões De reais Mais ou menos isso E circularia Algo com dinheiro De três milhões De reais Para interagir De receita Mais ou menos É Alguns meses Menos Outros meses Mais ou menos Por aí Não é possível Que não tinha dinheiro Para nada Não A gente precisa Tomar alguma providência Nesse sentido Porque O político Principalmente O político Que tem a caneta Principalmente O político Que se candidatou Para ser gestor Ou aquele Que se candidatou Para ser vice E herdou O cargo de gestor É preciso Que ele serve O gabinete E que ele Ande nas localidades É preciso Que veja os problemas Que sinta o problema Que veja de pé Que sinta a angústia E o anseio do povo É preciso Que você veja o problema Para poder enfrentar O problema E tentar resolver Nem que não resolva Mas que ele é perto Do povo Sinta a angústia Não dá para você ter Um político Que se esconda Do povo Ou um político De a ladeira preta Que você não consegue ver É preciso Que o político Que o senhor No gabinete E vai andar Que dá o problema Vai andar Onde tem a sede Vai andar Contra a falta do remédio Vai andar Onde está o trem Vai andar Onde está o carro quebrado Que você sinta O problema Que tem de resolver Se não resolver Mas converse com o povo Escute o povo Porque o povo Repetindo É quem paga o nosso salário Para dizer Sobre lamentações Estamos apresentando aqui Um projeto Requerimento Iniciativa minha Aí no ano passado Para criar o Fundo Municipal de Turismo O Fundo Municipal de Cultura Está aqui Completado na casa hoje O projeto Que veio da prefeitura Que estuda o sistema Municipal de Cultura Criou o Conselho Municipal de Cultura Criou o Fundo Municipal de Cultura Estabelece Para políticas públicas Para políticas públicas de cultura Porque a gente entende Que no município Como o nosso É um município carente A gente precisa investir Em educação A gente precisa investir Em cultura A gente precisa investir Em esporte E a gente precisa investir Em turismo São as coisas Que consegue tirar Em curto prazo A população Da miséria A população da pobreza São as coisas Que afastam o jovem Das drogas Que colocam o jovem No protagonismo Que valorizam o jovem Lá presente O projeto de lei Reclamenta também O dia do condutor De ambulância Uma categoria importante E presta serviço Muito importante Para o nosso município Então Quero deixar aqui O meu apelo Quero deixar aqui A minha indignação Não a minha tristeza Que a gente tem que ter coragem Para enfrentar os problemas Com tantas dificuldades E muito pouco Na dor E na alegria Mas pedindo Cobrando Propondo Ao poder O nosso município E todas as providências Cabíveis Para resolver O problema do nosso município O povo do município Nosso município O município de Petrolândia Não precisa Sofrer tanto Como estão sofrendo Muito obrigado